Olá gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo de análise do iOS 13.3.1 Beta 1 tá? Aqui está em Meta 10S Max, é porque eu puxei um backup e tenho que alterar isso mas na verdade é o iPhone 6S que eu comprei há poucos tempos atrás aí para colocar, para fazer análise no canal. Então eu tenho testado aqui as redes sociais, né? Vamos aqui, Facebook, não consegui achar nenhum problema em nenhuma dessas redes sociais, algum tipo de bug ou qualquer alguma coisa que pudesse te atrapalhar na usabilidade. Gente, quando eu falo bug, é um problema contínuo, tá? O que acontece? A pessoa vai abrir aqui o Facebook e de repente deu uma engasgada para carregar um pouquinho só, mas de repente normalizou, aí a pessoa vai na internet, é, o Facebook tá travando, que não sei o que, mas foi uma vez que aconteceu, é o que tá sujeito a acontecer, em algum momento essas coisas podem acontecer no seu aparelho. O que torna isso um problema é o fato disso se repetir continuamente. Agora se acontecer uma vez, não quer dizer que o seu celular está com problema ou que o iOS está com problema. É um software, todo software é passivo de erro. Vamos entrar aqui, ó, no LX, que é um aplicativo bem complicadinho também, mas eu não tive problema com ele. Com os apps normais que eu uso, até o momento eu não estou tendo problema nenhum com eles. Vamos colocar aqui, ó, 20 atualização. Vamos colocar aqui para atualizar. O que eu vi de melhoria aqui no iPhone 6S? Porque gente, a outra questão é assim, cada aparelho ele vai se comportar de uma forma diferente. Cada aparelho ele vai se comportar de uma forma diferente. Eu posso passar para você a análise do iPhone 6S. Porém, ele pode se comportar diferente no iPhone 10S Max, no iPhone 8 Plus ou no iPhone 8 normal, entendeu? Aqui, o problema, enfim, do iPhone 6S com respeito à bateria, é uma coisa que você tem que até que tolerar. Alguém fala, não, não tem que tolerar. Tem que tolerar porque é um aparelho de 2015, não tem o que fazer. Você vê a porcentagem que estava quando eu comecei a fazer esse vídeo, se eu não me engano, em 86%. Nesses poucos minutos já foi para 83%. Ele é um aparelho novo. É por isso que eu falo para vocês, quando eu não recomendo certo aparelho, as pessoas não entendem por quê. O celular é novo, tá? A bateria está em 100%. Então, ele baixou ali 3%, em questão de pouquíssimos minutos e não fazendo praticamente nada no aparelho. Vamos lá. Eu vou achar aqui, vamos fazer mais um testezinho de estresse nele aqui. Tá vendo? A bateria continua baixando. Vamos começar a entrar aqui em aplicativos. Vamos colocar aqui um vídeo aqui para editar. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, esse vídeo não está mais disponível aqui, gente. Vamos sair daqui. Vamos começar uma nova. Ó, já deu um lagzinho na hora de carregar. Vamos lá nos vídeos. Vamos pegar esse vídeo aqui. Vamos carregar. Vamos ver no final quanto que essa bateria vai colocar aqui só para rodar. colocar ele aqui. Vou fazer um teste de estresse com essa bateria. Vamos ver o que ela vai fazer. não, agora ele começou a esquentar. Bastante. Dá para fritar um ovo aqui. completou aqui, tá? Vamos ver. 79%. Então, chegando ao final desse vídeo, ele está com 79% da bateria. O total original desse vídeo é 8 minutos. Eu vou editar ele aqui, não sei em quantos minutos ele vai transformar, mas então aí no intervalo de 8 minutos é o tanto que diminuiu a bateria, colocando aplicativos para atualizar, mexendo aqui na edição e abrindo alguns aplicativos como vocês olharam aqui. O vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve, se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.